Com a própria existência dela. Então, às vezes a pessoa pergunta, ah, você quis falar sobre isso aqui nesse texto? Aí eu falo, não, mas, meu bem, isso tá com nada a ver. Mas aí a pessoa fala, não, mas ela lê daquela forma, então ela reescreveu aquele texto. Então, aquele texto também, ela é a autora daquele texto. Então, essa é a figura do leitor, é o que apoia também.